Olá meus amigos do canal do Filho de Limeira, estou aqui no meio da minha lavourinha, desde cara aqui com uma fruta que eu vou apresentar para vocês, é o araçaboi, você conhece o araçaboi? Não? O araçaboi meu filho, é a fruta conhecida como a fruta iogurte, é uma fruta muito maravilhosa, rica em vitamina e ela é boa para fazer o suco e dar um vitaminado com leite que se torna um iogurte, por isso que é conhecido como fruta iogurte, esse aqui é o araçaboi, olha ali, mas veja o tamanho dessa fruta aqui, no meu pé aqui, olha que maravilha, olha que maravilha no pé, vou pegar ela aqui para mostrar para você o tamanho dessa maravilha aqui, olha, é o araçaboi, uma fruta cobiçada, difícil de se encontrar a muda dela, são poucos produtores que produzem fruta dela, esses daqui são um dos primeiros frutos que estão produzindo aqui, olha o outro aqui, que maravilha aqui, olha, tamanho de fruta do araçaboi, vou pegar ele também, que acabo de madurecer ali na prateleira da minha frutífera em casa ali, olha, esse araçaboi aqui é muito procurado e a gente não tinha nenhum vídeo apresentando a fruta do araçaboi, né, então vou apresentar para vocês aqui o araçaboi, eu vou ali cortar ele, para você ver como que ele é, a fruta por dentro ali, olha, como eu falei para vocês, que eu ia abrir ele aqui, é porque eu vim pegar uma faca aqui, né, aqui é onde é que eu não embalo essa smudinha aqui, para despachar para todo o nosso país aí, maravilhoso, nosso badizão, olha, Green Commerce Garden Shopping, se você precisar de uma muda, é só entrar em Green Commerce ou www.planta, aproveita e adquira sua planta lá, para que assim que tiver no site disponível lá, a gente dá um jeitinho de arrumar a muda para vocês aí, esse daqui é o araçaboi, a fruta e o orgute, né, vou cortar aqui agora para você ver, olha, que maravilha de fruta, olha, a famosa fruta e orgute, olha que maravilha, olha, geralmente ela dá de duas a três sementes, é raro algumas frutas, dá quatro sementes, esse daqui, olha, é uma fruta, ácida, mas muito saborosa, o sabor dela, fazer um suco dela, ou bater no leite, mas dá um orgute, uma vida, rico em vitamina, é uma das frutas muito procurada, e é difícil de se encontrar a muda do o araçaboi, tem gente que vende outro tipo de araçaboi, aí, fala que araçaboi não é araçaboi, tem que tomar cuidado, que tem araçaboi, araçapira, araçagigante, o araçaboi legítimo, é esse daqui, ó, a fruta e o orgute, é o fio de Limeira, esse mineirinho aqui, nascido lá na Barra da Figueira, que vive aqui em Limeira já quase 50 anos, onde cultiva, cuida e mostra as coisas boas e belas para vocês, meus amigos, é o fio de Limeira, ah, você não é inscrito no nosso canal, meu amigo, aproveita e se inscreva aí, comenta e compartilha, dê aquele like para ajudar o nosso canal aí, que a gente fica contente, até o próximo vídeo, obrigado por sua atenção, e aproveita, ó, Blim Commerce, ou www.gplantas, é só entrar lá no nosso site, nosso Mercado Livre, a gente está aqui para atender vocês, meus amigos, obrigado.